Vamos dar um on na sua vida! Meu lugar é on do metro, só quero o que é bom Sou com Belém do metro, pertinho do metro Esta é sua grande oportunidade de morar ao lado do Parque Belém e a 3 minutos do metrô On Belém traz um lazer completo num projeto moderno criado pra agradar a todo tipo de família Encontre o seu espaço, os apartamentos tem 2 ou 3 dormitórios e vários tamanhos E mais, aqui você tem os benefícios do programa Minha Casa Minha Vida Uau, tô dentro!